Após agendas ligadas ao meio ambiente e economia, Macron chega a Brasília para a pauta política. Na capital federal, o chefe de Estado francês se reunirá com Lula e com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarca nesta quinta-feira 28, em Brasília, onde será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em solenidade no Palácio do Planalto. No terceiro dia no Brasil, o chefe de Estado francês deve dedicar a agenda a assuntos políticos. Na terça-feira, 26, a pauta foi meio ambiente. Na quarta-feira, 27, Macron tratou de temas relacionados à defesa, economia e cultura. O dia na capital federal começa com honras militares. Logo em seguida, os dois presidentes terão uma reunião. Nela, devem conversar sobre os conflitos na faixa de Gaza e no Haiti, a guerra na Ucrânia e as eleições da Venezuela. Durante a cerimônia de recepção do presidente francês, a esplanada dos ministérios em Brasília será interditada para o trânsito de veículos. A interdição começa às oito horas e só deve ser liberado no fim da tarde. Serão assinados cerca de 30 atos, entre acordos e memorandos de entendimento. Um deles renova o plano de parceria estratégica entre os dois países. Há documentos em diversas áreas, como inteligência artificial, saúde, defesa e educação. Nesse contexto, a França deve anunciar investimentos num centro de imunologia no Ceará, numa parceria entre o Instituto Pasteur e a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz.